Olá, amigos do YouTube. Aqui é o Michael Douglas. Bom, nesse vídeo eu estou fazendo um aniversário de filmes especial de Natal. Esse é o primeiro dessa série. Eu ia preparar uma paródia, mas teve alguns contratempos comigo e minha família que quase eu não posso colocar a minha paródia de Natal planejada para esse ano para não colocar no Natal. Eu estou pensando em transformar essa paródia de Natal que eu ia fazer para fazer uma paródia de fim de ano, mas mesmo assim falando sobre o Natal para postar depois do Natal, não muito perto da véspera de Ano Novo. Mas é esse período de transição, ok? Mas vamos ao que interessa. Nesse vídeo eu estou fazendo mais um aniversário de filmes. E o filme que eu estou fazendo aniversário, que está fazendo aniversário nesse ano, é um de Natal, no caso. É um filme de animação chamado O Expresso Polar. Isso mesmo, meus amigos. Esse filme de animação sobre o Natal, que é uma animação quase realista, está completando 15 anos nesse ano. É um filme listado no livro de recordes em 2006 como a primeira e totalmente digitalizada captura de filme. E o primeiro a ser lançado em IMAX 3D. Entendeu? O filme, o Expresso Polar, é baseado num livro de Chris Van Allsburg. E conta a história de um garoto chamado... Um garoto, no final dos anos 50, em que ele acorda de noite, Ele disse para a sua família que ele não crê no Papai Noel. Ele duvida que ele faz as coisas. Aí o menino... E na véspera de Natal, quando ele vai dormir, naquela mesma noite, ele se depara na frente da sua casa com um trem chamado O Expresso Polar, que está embarcando para o Polo Norte. Quando ele vai olhar até o trem, o condutor permite que ele embarque. Aí ele faz uma embarcação até o Polo Norte, para... naquele trem do Expresso Polar. Ele conhece várias outras crianças ali, e conhece uma garota chamada Sarah, e um garoto chamado Billy. O menino aplica os feios de emergência para deixar o Billy entrar, que a princípio recusou sem embarcar, mas mudou de ideia. Então, a Sarah afasta do seu bilhete para... para ver Billy. E o condutor convoca a sua equipe de garçons, que dá às crianças um pouco de chocolate quente. Então, ela tenta devolver o bilhete do menino, Sarah, mas o bilhete voou. Ela tenta devolver o bilhete, mas perde. Depois que o bilhete é carregado pelo vento, ele desliza de volta no trem. Ela explica sobre o seu bilhete perdido, e o condutor decide expulsá-la do trem, mas em vez disso, leva para uma caminhada no teto do trem. O menino puxa o bilhete perdido e persegue a menina sobre todos os trilhos. Ela perde os dois diviscas quando encontra um vagabundo que afirma ser o proprietário do trem e o rei do Polo Norte. Ele ajuda o menino a encontrar a garota no túnel, pelo próprio túnel, esquiando pelos telhados. Então eles fazem uma porção de enrascadas até chegar no Polo Norte. O trem fica sem freios, vai parar num lago congelado. Então eles vão até uma manada de renas também. Aí o trem continua e acelera, e o acelerador quebra. Então eles vão para um grande lago congelado glacial, tornando-se numa montanha russa. Então as rachaduras de geu se rompem, então o trem segue normalmente para o seu destino. E o menino retorna com o bilhete perdido de Sara para o condutor carimbar. O condutor toma as duas crianças para uma sala com brinquedos abandonados. Mas o menino é assustado por um fantoche de Ebenezer Scrooge, que é o do conto de Natal. Então, depois de cruzarem um grande mar congelado chamado Aurora Boreal, o trem volta para o Polo Norte. Então as crianças formam filas, e os meninos vêm Sara e Billy. Eles veem Billy deprimido no carro de observação. tentam convencer Billy a ir, mas um vagão acidentalmente se solta e é desgovernado para uma plataforma giratória. Eles exploram a área industrial da cidade até que caem numa pilha de presentes transportada nos sacos gigantes por um dirigível. Ou seja, eles entram na fábrica do Papai Noel de presentes onde os duendes trabalham e acabam dentro do grande sacão de presentes que Papai Noel tem para entregar os presentes a todas as crianças do mundo. Entenderam? Logo depois, os duendes encontram os meninos, as crianças, dentro do saco de presentes. Então um elfo pede o sino e o menino herói recupera. Mas ele não ouve nada. Aí ele tenta se convencer a acreditar. Então ele passa a crer no Papai Noel. Ele passa a crer. Então as crianças são removidas do saco do tenor pelos elfos. E as renas estão sendo preparadas enquanto o Papai Noel chega. Aí então todos os duendes cantam uma canção. Entendeu? E assim Papai Noel chega até o menino e ele foi o primeiro presenteado com o Papai Noel. E assim aquele guiso que a rena perdeu é o presente de Natal do menino. Entenderam? Aí os elfos voltam a ligar o... Aí então Papai Noel deixa o lugar com suas renas e uma banda toca a celebração dos duendes que são milhares, milhares e milhares. Então os elfos voltam a ligar o vagão perdido de volta ao trem e as crianças voltam para casa. E as crianças solicitam o menino herói mostrar o sino. Então, até que ele descobre que a perdeu a campainha pelo bolso rasgado. Ele então recupera seu espírito depois que Billy é levado para casa e ganha o presente que sempre quis. Então, o menino é levado para casa e todos se despedem. Na manhã seguinte, que é o dia 25 de dezembro a irmã do menino acorda para abrir o presente incluindo o sino que ele perdeu. Os pais não ouvem nada mas só o menino estava escutando aquele sininho que é o guiso do tenor que foi o presente que o garoto ganhou. Então, o menino adulto que é o narrador ele diz que o sino apenas soa só para os que realmente creem no Papai Noel e na magia do Natal. Ok? Bom, essa foi uma história resumida do filme para os que viram. O filme foi dirigido e roteirizado por Robert Zemeckis e no elenco do filme em inglês quem fez a voz foi o Tom Hanks ele fez a voz do condutor do trem e também quem participaram foi Leslie Zemeckis filho de Robert Zemeckis em um grande elenco. O filme foi lançado nos Estados Unidos há exatamente 15 anos no dia 10 de novembro de 2004 mas aqui no Brasil foi lançado no dia 3 de dezembro de 2004 nos Estados Unidos 10 de novembro no Brasil 3 de dezembro ou seja esse filme natalino já completou 15 anos e vale a pena vocês reverem. E agora vamos para uma parte muito importante de todo o filme que eu falo principalmente de animação que é a dublagem um grande elenco de dublagem principal fez a voz desse filme em português inclusive nomes de grande destaque aqui no Brasil quem fez a voz do menino personagem principal o protagonista foi o dublador Tiago Farias nos anos 2000 quando ele era criança ele fez grandes papéis na dublagem mas hoje em dia ele anda meio afastado eu acho o condutor dublado em inglês pelo Tom Hanks é dublado em português pelo Hélio Ribeiro o andarilho que é também dublado pelo Tom Hanks foi dublado em português pelo Mauro Ramos que é aquele cara do trem o Papai Noel que é o Tom Hanks ainda foi pelo Pietro Mário em português e o pai do garoto foi dublado pelo Luiz Fire Mota Tom Hanks fez em português a mãe do garoto foi Leslie Zemeckis que na verdade é a esposa de Robert Zemeckis Juraciara Diácovo quem fez a voz em português a Sarah que é a garota que o garototinho conhece foi dublada em português pela Lina Mendes a mesma dubladora da da daquela garota de Os Incríveis eu já esqueci o nome e também a atriz principal do musical o Fantasma da Ópera o Sabe Tudo que é aquele personagem sabe um duende foi dublado pelo Gustavo Nader e Os Duendes também foram dublados por Guilherme Briggs Alexandre Moreno Manolo Rey Sérgio Sterne e várias outras vozes e Marco Antônio Costa fez o narrador que é o garoto adulto os detalhes que eu digo são as canções do filme a primeira canção executada no filme é quando o condutor e os garçons do trem servem as crianças o chocolate quente ou seja a canção do chocolate quente dublado por um dublador que fez a voz do cara nas canções e um coro masculino em português e tem a música chamada Quando É Natal que é sabe sabe de quem essa música veio desse filme essa música teve uma outra versão em português feita cinco anos depois em 2009 no álbum da Xuxa Natal Mágico o XSPB9 Natal Mágico foi feita uma outra versão em português dessa música que eu acabei de falar onde as criancinhas cantam ok é essa música foi lançada em 2004 para esse filme aí cinco anos depois a Xuxa fez uma versão para o CD e DVD Natal Mágico o XSPB9 ou seja esse álbum tá fazendo dez anos e vocês já sabem de que eu tô falando não é vão lá no YouTube e escutem a música tema das crianças cantando do filme o Espeço Polar e escutem a música Papai Noel você já me esqueceu que é a versão que Xuxa fez para o XSPB9 Natal Mágico que na verdade não é a Xuxa que interpreta quem interpreta essa música foi a Tatiane Carvalho foi uma das crianças cantoras que acompanharam os trabalhos da Xuxa ganhando a promoção da música Brincar de Sonhar e hoje ela também trabalha na dublagem ok hoje ela trabalha na dublagem e faz várias outras coisas a última música que é que os duendes cantam foi interpretada por um coral que fez as músicas do filme em português eu ouvi dizer que o grupo KD Singers participou da dublagem desse filme cantando quem afirmou isso foi o integrante do grupo Denis Gussand ele fez uma entrevista num site contando que fez parte do coral das músicas desse filme para que as vozes dos duendes sejam feitas aí tiveram que aumentar um pouco a voz para que ficasse num som de esquilo porque os duendes são pequenininhos e eles podem soar como esquilos entenderam? aí então um grande coral fez as músicas em português cantando normalmente e depois na edição a voz foi aumentada para um som de esquilo ok? a dublagem desse filme foi feita em português nos estúdios da Delarte no Rio de Janeiro e vale a pena vocês reverem esse filme seja dublado ou em inglês 10 anos 15 anos depois ok? bom esse filme natalino o Expresso Polar completou 15 anos em 2019 e vale a pena vocês reverem e comemorarem o Natal esse agora esse foi mais um vídeo no meu canal eu agradeço a todos por terem assistido espero que tenham gostado e para verem mais vídeos curtam esse vídeo ativem as notificações e inscrevam-se no meu canal para eu começar o ano de 2020 com 500 inscritos muito obrigado a todos e até o próximo vídeo